No coração das terras altas escocesas, está situado o lago mais famoso do mundo, o lago Ness. Lendas sobre o monstro assombram essas águas escuras por quase 1.500 anos. Ainda assim, no último século, os relatos aumentaram chegando a mais de mil avistamentos relatados. Meu instinto diz que a grande maioria das testemunhas fala a verdade. Objetos misteriosos foram registrados em filmagens, juntamente com alvos de sonar inexplicáveis. Essa coisa é nítida, é forte, é desafiadora. Essa coisa não é um erro. Mas é um monstro? Um caso de identidade trocada? Ou outra coisa? Agora, o mais detalhado estudo de relatos de testemunhas já feito, expõe a verdade por trás do fenômeno do lago Ness. Isto fornece a chave para entendermos totalmente a história do lago Ness. As águas geladas e sinistras do lago Ness tornaram-se uma obsessão mundial. Por séculos, pessoas afirmaram que uma criatura monstruosa se esconde em suas profundezas. Conhecido como Ness, ele continua resistindo às águas geladas e ao terreno traiçoeiro, e desafia cientistas e entusiastas a explicá-lo. Com certeza, eu tenho a febre do monstro, não posso negar. O engenheiro aposentado Gordon Holmes passou as últimas décadas procurando por Ness. Durante anos, ele explorou as águas durante o dia. Agora, desconfiando que a criatura possa ser noturna, ele explora à noite. Não existe uma razão para que Ness seja um monstro com horários comerciais. Em vez disso, ele poderia ser um monstro que sai das dez da noite às seis da manhã. Bem, ninguém sabe. Então, vale a pena investigar. Gordon vasculha ao lago na esperança de conseguir ver o monstro. Ele acredita já tê-lo visto quando ele veio até a superfície durante uma noite. Vi alguma coisa vindo em minha direção a uns 180 metros. Parecia incrivelmente aerodinâmico. Eu ainda não sei o que eu vi naquela noite de 26 de maio de 2007. Avistamentos do monstro do lago Ness acontecem desde o século VI. Quando São Columba, considerado o primeiro a trazer o cristianismo para a Escócia, socorreu um homem das mandíbulas do monstro. Nos séculos seguintes, relatos de uma criatura não identificada no lago Ness vieram de testemunhas de todos os tipos. Então, qual a verdade por trás dessas alegações extraordinárias? Apesar de 80 anos de procura no lago, nenhuma prova concreta foi encontrada. Agora, a procura por Ness recebe uma nova abordagem científica, liderada pelo ecologista Dr. Charles Paxton. Meu instinto me diz que a grande maioria das testemunhas fala a verdade. Meu trabalho como um cientista é tentar descobrir o que elas realmente viram e o que isso pode representar. Com parte de uma investigação épica de três anos, Paxton analisou milhares de relatos de testemunhas, esperando encontrar a prova que faltava para solucionar o mistério. Ninguém nunca pensou analisar o fenômeno do monstro do lago Ness dessa maneira antes. Então, essa é uma grande oportunidade para se entender realmente o que se esconde por trás dos dados. Pela primeira vez, especialistas de diferentes campos poderão analisar os relatos das testemunhas sob o ponto de vista científico. Conforme os resultados chegam, um padrão se destaca imediatamente. Aqui temos um gráfico de quando as pessoas disseram ter encontrado o monstro do lago Ness. Como podemos ver, pouquíssimos avistamentos ocorreram até o ano de 1933. E então, em 1933, o número aumenta expressivamente. O pico de 1933 coincide com a inauguração da estrada que passa ao longo da costa norte do lago. A estrada melhorada não só aumentou a acessibilidade ao lago Ness, mas a retirada das árvores para a construção desobstruiu a vista e as aparições de Ness aumentaram consideravelmente. Mas o que eles estavam vendo? Tenho minhas ideias sobre o que os dados dizem, mas gostaria muito de saber o que os especialistas como Adrian Schein dizem sobre isso. O naturalista Adrian Schein vem estudando o lago Ness há 41 anos. Ele liderou numerosas investigações científicas que exploraram os seus segredos. Este é, com certeza, o lago mais famoso do mundo, mas não é necessariamente bem compreendido. E é aí que reside todo o mistério. Para entender o mistério, Schein acredita que, em primeiro lugar, é preciso entender o próprio lago. Ele se localiza dentro da grande falha de Glen, na Escócia, que divide as terras altas em duas. Pode ver isso em qualquer mapa. E, por ser uma falha, o lago Ness possui algumas características especiais. Ele é longo, reto, estreito e muito fundo. É muito, muito fundo. O lago é enorme, contendo mais água do que todos os lagos da Inglaterra e do País de Gales juntos. Suficiente para submergir todos os seres humanos do planeta três vezes seguidas. Então, tudo isso faz com que mistérios ganhem vida. E isso é, afinal, a terra dos dragões. Olhe para as colinas em volta. Olhe para a água escura manchada pelas turfeiras. É um lugar hostil. É uma espécie de mundo perdido. Mas a imensidão do lago Ness poderia esconder uma espécie grande e desconhecida? O monstro do lago tem uma raiz antiga no folclore das terras altas. Por séculos, contos sobre um cavalo aquático ou demônio foram usados para explicar afogamentos ou para manter as crianças afastadas da beira da água. Mas o banco de dados de Paxton revela um fato ocorrido no lago em julho de 1933, que transformou a lenda em um fenômeno moderno. Foi a experiência de um casal inglês, os Spicers, que realmente transformou cavalos marinhos em algo pré-histórico. Voltando para casa paralelamente ao lago, George Spicer e sua esposa encontraram o caminho bloqueado por algo realmente inexplicável. O Sr. Spicer viu uma criatura de pescoço longo atravessando a estrada e ele disse que lembrava um dinossauro. O avistamento do casal foi o momento da virada. O cavalo aquático do folclore antigo morreu e o mito moderno de um monstro pré-histórico de pescoço comprido nasceu. Loch Ness, onde os olhos do mundo estão focados, o raio reputado de um monstro pré-histórico ou monstros e o núcleo de aventura de um monstro pré-histórico de um monstro pré-histórico. Caçadores de peso chegaram com arpões e a febre do monstro chegou às alturas quando o dono do circo, Bertram Mills, ofereceu uma recompensa de 20 mil libras. Mais de meio milhão de dólares em dinheiro atual para quem capturasse o monstro. Os caçadores voltaram para a casa de mãos vazias, mas em abril de 1934, um cirurgião inglês conseguiu capturar algo quase tão importante. O público exigia uma explicação, mas não se parecia com nenhuma espécie aquática conhecida. Na verdade, se parecia com apenas um animal na história evolutiva. Um predador marinho de 12 metros de comprimento com um pescoço maior que o corpo, o plesiosauro. Esse é um espécime realmente esplêndido de plesiosauro. De vários modos, ele sintetiza a imagem que as pessoas têm do monstro do lago Ness. O plesiosauro se encaixava nas descrições das testemunhas. Ele tinha um pescoço longo como descrito pelos Spicers. E também habitava os mares tropicais que cercavam a Escócia há 160 milhões de anos. Veja bem, não existe absolutamente nada parecido atualmente. Isso, como foi descrito por um antigo paleontologista, uma cobra enroscada em uma tartaruga. Com novas descobertas desafiando o conhecimento científico no começo do século XX, a possibilidade da existência de um plesiosauro vivo parecia cada vez mais possível. Em 1922, uma expedição em busca de um plesiosauro seguiu para a Patagônia. Eles não encontraram um, mas em 1977, um grupo de pescadores japoneses encontrou o que parecia ser a carcaça de 10 metros de um plesiosauro. O diretor do Museu de Ciências Naturais de Tóquio descreveu a criatura como um réptil. E um cientista na Universidade Nacional de Yokohama concluiu que plesiosauros ainda podem vagar nos mares da Nova Zelândia. Entretanto, depois de meses de testes, ele foi finalmente identificado como um tubarão frade em decomposição. Somos fascinados com a ideia de criaturas pré-históricas. E elas são mais plausíveis em mundos perdidos, em ambientes inacessíveis, yetes nas montanhas do Himalaia, sasquates nas florestas da América do Norte. Lagunés é um mundo perdido porque ele é tão fundo e escuro. Os plesiosauros supostamente morreram junto com os dinossauros. Mas não seria a primeira vez que uma criatura pré-histórica apareceria bem viva no século XX. O celacanto, de quase 2 metros, estava supostamente extinto a mais de 65 milhões de anos. Até um pescador capturou um em 1938. E o tubarão boca-grande, descoberto no Havaí em 1976, era tão antigo que os cientistas tiveram de criar uma nova família e gênero de tubarão. Existem criaturas cujos relatos são recebidos com ceticismo, mas acabam se mostrando reais. E um clássico exemplo foi a criatura com cabeça de antílope e corpo de zebra. E acabou sendo um OKAP. Então, às vezes, essas anedotas, como a ciência chamaria, podem ter um fundo de verdade. Relatos de uma lula gigante e cangurus inicialmente foram descartados como míticos, até uma prova concreta como um esqueleto mostrar o contrário. Estima-se que 86% das espécies do planeta ainda são desconhecidas. Embora a maioria seja de insetos, o trabalho anterior de Charles Paxton sugere que espécies monstruosas desconhecidas ainda podem estar por aí. Minha primeira investigação foi detectar o índice de descoberta de animais, marinhos gigantes com mais de dois metros. E a princípio nós descobrimos animais em um ritmo muito rápido. E com o passar do tempo, nós descobrimos cada vez menos deles. Embora o gráfico esteja nivelando, não nivelou totalmente, indicando que ainda há animais a serem descobertos. As análises de Paxton sugerem que até dez criaturas maiores que dois metros de comprimento ainda podem espreitar abaixo das ondas. A fotografia do cirurgião mostra uma cabeça de cisne e um pescoço. E essa é a imagem que sempre associou o monstro do Lagunés ao plesiosauro. A fotografia certamente se parecia com o plesiosauro e tinha uma semelhança impressionante com a criatura descrita pelos Spicers. Mas um olhar mais atento na anatomia do plesiosauro revela um sério problema. O verdadeiro problema está no nervo espinhal, o processo espinhoso, os caroços no topo da coluna. Se o plesiosauro estiver inclinado a cabeça para baixo, como no caso desse espécime, não tem problema. As protuberâncias se afastam. Mas se ele tentasse levantar a cabeça e o pescoço, eles travariam e impediriam qualquer movimento. Então, ao observar a foto do Dr. Robert Wilson, vemos que mostra o pescoço erguido e isso é um movimento que o plesiosauro realmente não poderia fazer. As temperaturas congelantes do lago e o escasso estoque de peixe aumentam as dúvidas sobre a teoria do plesiosauro. Então, o que o cirurgião fotografou? O especialista forente em imagens, Mike Hartson, está tentando descobrir. Eu não tinha visto esta imagem até recentemente. Ela foi bem enquadrada. Se a gente olhar para a imagem maior, do tamanho original, dá para ver que algo está estranho, muito estranho. Tudo indica que esse é um objeto menor, que está bem perto da câmera, em vez de um objeto maior, que está mais afastado. O cirurgião Dr. Robert Wilson alega ter fotografado a imagem a uma distância de 360 metros. Mas a razão da elipse revela que o ângulo da câmera na horizontal é de 19 graus. Como a câmera de Wilson não estava a mais de um metro acima do lago, o monstro não poderia estar a mais de 3 metros e meio de distância. Alguma coisa não está certa. Adrian Shine investigou por conta própria e descobriu qual era o verdadeiro tamanho do monstro de Wilson. Então, não é muito difícil de demonstrar que a fotografia do cirurgião pode ser um objeto bem pequeno, se você não tiver noção da distância. Depois de 60 anos sendo a cara de Nessie, um fabricante de modelos chamado Christian Sperling finalmente admitiu que a fotografia era uma farsa. Ele e o padrasto colocaram um modelo de pescoço em um submarino de brinquedo e o fotografaram a alguns centímetros da água antes de dar as fotos ao Dr. Wilson. Aqui está, o monstro da foto do cirurgião. É tudo o que você precisa, desde que você possa remover a noção de escala. Faça ou não, a imagem de Nessie feita por Sperling teve um efeito decisivo na consciência nacional e testemunhas continuaram a aparecer. Mas o que elas estavam vendo? A caçada por Nessie estava prestes a ficar científica. O banco de dados de Paxton revela que até 1962 foram feitos quase 700 relatos. O político David James pediu um estudo sério e criou a Agência de Investigação do Fenômeno do Lago Ness. E assim começou uma década de investigações científicas, com times de voluntários vigiando o lago com câmeras e também recolhendo declarações de testemunhas. A agência não conseguiu encontrar o monstro. Mas 40 anos depois, esses arquivos detalhados de testemunhas se mostraram inestimáveis para as análises modernas de Charles Paxton. É uma tremenda fonte para quem deseja estudar os relatos sobre o monstro do Lago Ness. São relatos de primeira mão, os melhores que podemos conseguir. São as próprias palavras e escrita das testemunhas. Esses documentos originais são a chave do banco de dados de Charles Paxton e permitem que ele encontre elementos em comum nos relatos. De longe, a categoria mais comum é uma única corcova escura, normalmente descrita como sendo parecida com um barco virado. Provavelmente, a segunda categoria mais comum é a múltiplas corcovas escuras. Adrian Schein acredita que os monstros com corcovas remontam a outra criatura mítica avistada durante séculos por marinheiros. Quando algo tem tudo para dar errado e você decide pagar para ver. Estamos falando de corcovas. E, inevitavelmente, penso no formato de serpente marinha do monstro do Lago Ness, que é uma fileira de múltiplas corcovas. Ao longo dos séculos 18 e 19, marinheiros voltavam com contos similares de serpentes monstruosas com várias corcovas alcançando centenas de metros de comprimento. O peixe remo de 9 metros é a única espécie conhecida que se aproxima dessas descrições. Mas mesmo esses gigantes das profundezas não podem ondular o corpo para criar corcovas. Então, qual é a verdade por trás da serpente marinha vista no Lago Ness? Um olhar mais atento nas análises de Paxton apresenta uma indicação importante. Aparições de monstros com várias corcovas no Lago Ness só acontecem quando o tempo está calmo. Em águas paradas, outro fenômeno pode ser claramente observado. O doutor Tom Davey gerencia o tanque de testes FlowWave na Universidade de Edinburgh. Ondas podem se combinar para produzir formas complexas. Pode-se conseguir ondas surpreendentes, mesmo que por apenas um pequeno intervalo de tempo. Esse laboratório de ondas de 4 milhões e meio de litros é um dos mais sofisticados do mundo. O sistema circular sem igual é capaz de replicar as condições de praticamente qualquer onda em uma escala de 1 para 20. Essa instalação foi construída para observarmos comportamentos em condições reais do oceano. Hoje faremos diferente e talvez entendendo o que pode ter sido observado no Lago Ness. Um dos fatores que contribuem para a formação de ondas bizarras no Lago Ness é seu perfil geológico. As laterais índremes e rochosas fazem com que as ondas sejam refletidas em diferentes direções. Ondas de múltiplas direções podem se combinar e produzir ondas especialmente longas. No laboratório, escolhemos exatamente quando criar essas ondas e determinamos onde se concentram. Na natureza, elas não teriam a forma que vemos aqui, mas a física é a mesma. Combinar ondas de diferentes direções pode resultar em informações surpreendentes. Mesmo combinando apenas duas ondas, é possível conseguir formas estranhas com corcovas. Com ondas de direções opostas, podemos ter uma onda estacionária, uma sequência de corcovas que parece estar parada. Temos duas ondas idênticas, vindo a 90 graus. E onde as cristas se encontram, nós temos essas corcovas. O seu movimento relativo também vai da direita para a esquerda. Você pode conseguir isso em uma área pequena, se houver dois rastros de barco combinando. Para Adrian Schein, as formas onduladas criadas em Flow Wave são muito similares ao monstro em forma de serpente descrito no lago Ness. As serpentes marinhas com várias corcovas do lago Ness são, na verdade, rastros de barcos. Os rastros de barcos estão lá desde 1820. Mas eles foram percebidos como serpentes só depois que surgiu a ideia de uma serpente marinha no lago Ness. O monstro de várias corcovas finalmente pode ser explicado. Mas centenas de outros avistamentos permanecem inexplicados. Nós vimos esse grande ombro que surgiu do lago Ness. Nós vimos a cabeça, ombro e o corpo enorme, que eu diria que era de cerca de 30 metros longos. Para descobrir a verdade, investigadores teriam que se aventurar abaixo da superfície do lago. Nos anos 60, uma década de vigilância na superfície do lago Ness falhou em encontrar provas da existência do monstro. Mas testemunhos de uma criatura misteriosa continuaram a alimentar o mistério. No final dos anos 70, investigadores levaram a busca científica por Ness a um nível mais profundo, abaixo da superfície sinistra do lago. O investigador veterano do lago Ness, Adrian Shine, estava entre eles. Foi quando as câmeras submarinas entraram. Os submarinos entraram. Posso pensar em todo tipo de coisas estranhas que foram testadas. Técnicas de captura, grandes jaulas foram construídas, iscas de diferentes tipos. Um entusiasta até contratou um perfumista para inventar uma fragrância para atrair a criatura. Realmente, tudo o que você puder pensar também já foi tentado. Então, finalmente, em 1972, uma descoberta parece ter aparecido. Usando uma câmera submarina controlada remotamente, uma expedição da Academia Americana de Ciências Aplicadas alegou ter capturado imagens de uma criatura em forma de plesiosauro. As fotografias extraordinárias pareciam mostrar uma nadadeira, uma cabeça de gárgula e um plesiosauro inteiro. As imagens foram apresentadas ao Congresso e publicadas em periódicos científicos. Mas, para alguns, pareciam boas demais para ser verdade. E o Dr. Rimes dê-nos uma garantia absoluta de que não há esperança sobre isso? Absolutamente. Esta imagem de uma nadadeira, com um tamanho estimado de mais de 2 metros, deu origem ao nome dessa espécie rara. Nesiteras rhombopteryx, um monstro de nés com barbatanas em forma de diamante. A fotografia original foi melhorada por especialistas para diminuir a granulação. Ainda assim, apesar de usar tecnologia de ponta, o especialista Mike Hartshorn luta para reproduzir a imagem. Mike acredita que só há uma maneira de conseguir as nadadeiras da fotografia original. Eu usei uma ferramenta de desenho para tentar fazer ficar mais parecido com isso. O que me levou a crer que eles usaram algo mais do que ferramentas de aprimoramento. Mas existe uma pergunta conhecida. Onde o aprimoramento termina e o desenho começa? Mais polêmica surgiu quando um jornal inglês apontou que o nome Nesiteras rhombopteryx, dado pelo Sir Peter Scott, era também um anagrama para Farsa do Monstro por Sir Peter S. Finalmente, em 1989, o homem por trás do aprimoramento inicial, Charles Wyckoff, confessou que a ponta que faz a imagem ser inconfundivelmente uma nadadeira nunca foi evidente na análise inicial. Alguém as desenhou depois que a imagem foi enviada para a publicação. O responsável permanece um mistério. Mas o psicólogo Chris French acredita que a farsa dos anos 70 mostra a suscetibilidade do cérebro de ver o que ele espera ver. Uma vez que você diz monstro do lago Nes, sim, você pode ver uma forma de monstro ali. Aqui é o corpo, o pescoço longo e a cabeça aqui. O fato de existir uma lacuna, automaticamente preenchemos as lacunas. É assim que a percepção funciona. Mas fora de contexto, não é uma prova muito concreta? A influência da psicologia no mistério do lago Nes não para com interpretações visuais. As testemunhas oculares apontam para uma questão muito mais pessoal e profunda, a nossa memória. Suspeito fortemente que a grande maioria das pessoas que alegam ter visto um monstro são 100% sinceras em suas alegações. Mas apenas ser honesto não faz isso ser exatamente verdadeiro e preciso? Um exemplo impressionante da maneira como a memória pode enganar as pessoas é o número de pessoas em Nova York que afirmam ter testemunhado ao vivo os aviões se chocando contra as torres gêmeas. O que aconteceu foi que todo mundo viu as imagens daquele horrível desastre e se você mora em Nova York é bem possível ter a impressão que você realmente testemunhou ao vivo. Cris e sua colega Fiona Gerbert estão conduzindo um experimento para entender como a memória falsa pode participar do mistério do lago Nes. Nós fizemos um estudo hoje observando a sugestionabilidade da memória. Nós trouxemos duas pessoas e mostramos a elas um crime simulado que era um assalto. Glória e Lucy. Lucy. Ok. O que não contamos aos participantes reais foi que a pessoa com quem eles estavam trabalhando era na verdade um de nós. Isso é o mais preocupante. Oi, sou Glória. Oi, Glória e Marco. Prazer. Eu mostrei a eles esse vídeo do assalto e as duas se sentaram uma ao lado da outra e analisaram. Eles discutiram as lembranças de cada um e do que eles se lembravam de ter visto. Um tinha um chapéu. Sim. Sim, com isso. E o chapéu tinha um... Depois de discutirem por cinco minutos, pediu-se aos participantes que relembrassem tudo exatamente como tinham visto o mais fielmente possível. Tinham armas envolvidas? Ah, tinha uma arma. Acho que um deles tinha uma arma. Parecia um revólver. E o mais alto usava uma jaqueta de couro. Certo. O que os empregados estavam fazendo? Empilhando prateleiras. Mas apesar da confiança das respostas, nada disso realmente aconteceu. Não havia nenhuma arma, nenhuma jaqueta de couro, ninguém empilhando prateleiras. Mesmo assim, após assistir o assalto por cinco minutos, 75% dos participantes estavam convencidos ter visto alguma coisa que não estava lá. Por quê? Com certeza estava usando uma jaqueta de couro preta. Sim, estava de preto. É. O que o ladrão perto da porta tinha nas mãos? Ele tinha uma arma? Sim. Sim. O nosso estudo de hoje mostrou que a grande maioria dos participantes foi facilmente enganada. Não só sobre uma coisa, mas eles relataram uma variedade de coisas que sabemos que não viram. Então, é uma ótima demonstração do quão sugestionável é a nossa memória. Isso é surpreendente para o público em geral, porque a maioria das pessoas acredita que a nossa memória funciona como um gravador. A pesquisa sugere que nossa memória é profundamente afetada por informação absorvida inconscientemente de fontes externas. Então, eu acho que é muito provável que erros de memória desse tipo realmente estejam acontecendo com pessoas no Lagunés. Eles sabem exatamente qual é a aparência do monstro. Eles têm várias imagens que podem acessar facilmente quando interpretam algo e acabam desenvolvendo essa falsa memória, da mesma maneira que os nossos participantes. Mas nos anos 80, ainda havia outra maneira para se explorar o Lagunés. Desta vez, usando uma tecnologia que não poderia ser manipulada. O sonar. Com o avanço da tecnologia, através dos anos 60 e 70, expedições com sonar se tornaram cada vez mais comuns no Lagunés. No começo dos anos 80, mais da metade das buscas com sonar retornaram com grandes alvos que não podiam ser explicados. Eram provas de um monstro ou simplesmente dados falsos? Com uma década de experiência em expedições no Lagunés, ninguém mais qualificado para investigar do que Adrian Schein. Porque era um tipo de prova que era completamente inexplicável. Era o meu dever tentar resolver. Mas era mesmo muito difícil distinguir se o objeto estava se mexendo, em outras palavras, em movimento. Os sonares detectam objetos na água através dos ecos das ondas sonoras refletidos neles. As inversões da temperatura e as reflexões das laterais do lago podem confundir as imagens. Tornando impossível que um único barco determine se um alvo está em movimento ou parado. A solução de Adrian foi ousada e ambiciosa. Mas ele esperava que ela pudesse finalmente revelar se existia mesmo uma criatura gigante nadando no Lagunés. Então, o que nós fizemos? Nós arrumamos uma frota de ecossondas. E fizemos uma cortina de sonares com a frota de embarcações. E varremos de uma ponta à outra do lago. Nós estávamos muito confiantes. A parede de som inescapável. Operação Deep Scan. A maior investigação com sonares na história do lago. Cada eco-sonda foi calibrada para detectar apenas objetos maiores do que um peixe grande. Se existisse um monstro no Lagunés, Deep Scan o encontraria. Eu tinha uma equipe de 120 pessoas na minha frota. Mas haviam 326 repórteres credenciados. Então, o mundo estava esperando. Os resultados foram fascinantes. Deep Scan detectou três alvos móveis inferidos por especialistas em sonar como de tamanho menor que uma baleia, mas maior do que um tubarão. A questão, claro, é o que eles são. Na verdade, eu não sei. Esses objetos permanecem um mistério. Em 2006, uma explicação para Nessie tomou um novo rumo quando o historiador Albert Jack apresentou uma teoria radical, afirmando ter finalmente descoberto a fonte de muitas das descrições de Nessie encontradas no banco de dados de Charles Paxton, durante o pico dos anos 1933 e 1934. Albert acredita poder finalmente revelar a identidade da fé exótica. Ele veio até o Auburn Safari Park para ver com os próprios olhos. Terei chance de analisar teorias que eu tinha sobre o monstro e espero poder descobrir se estava perto da verdade. Albert acredita que o monstro que tantas pessoas viram era uma criatura que ninguém poderia imaginar ver em um lago na Escócia. Mesmo assim, o banco de dados de Paxton está cheio de pistas da sua verdadeira identidade. Eles não são fantásticos? Você pode ver a pele. se parece com tantas descrições de 1934 do monstro do lago Nessie. Imagine só, se você estivesse a 400 ou 500 metros de distância e for uma noite escura, o sol está se pondo. Você nunca saberia a diferença. Mas muito longe de seu habitat, como um elefante poderia chegar ao lago Nessie? Albert acredita que a resposta está no intrépido diretor de circo, Bertram Mills. Bertram Mills era um empresário bem conhecido. E eu consegui rastrear o circo de Bertram Mills até Iverness durante os mesmos anos que todas as estradas importantes que percorreram a lateral do lago foram abertas. Isso, é claro, coincide com um aumento de avistamentos. Mills foi um dos primeiros a trazer elefantes de circo para a Escócia. Mas ele também tinha um interesse ativo no mito do lago Nessie, oferecendo uma recompensa grande o suficiente para falí-lo caso alguém encontrasse o monstro. Mas ele estava sendo descuidado? Nós sabemos que ele tinha elefantes durante os anos de 1933 e 1934 em Ivernessie como parte do circo e foi documentado que ele costumava banhá-los no lago. Artigos de jornais confirmam que Mills banhava criaturas do circo no lago Ness. E embora não haja provas que isso incluísse elefantes, a atividade é bem documentada em outros lugares, como no mar em Blackpool e o rio em Limington Spa. As corcovas, o pescoço, a pele e o tamanho gigantesco. É possível que os visitantes do lago Ness estavam simplesmente vendo os elefantes de Bertrand Mills nadando? Esses fatores se juntam para mim para criar um mito que cresceu e se desenvolveu e tomou diferentes direções, com certeza, mas começou ali. Mas é uma teoria com alguns problemas. Elefantes se banhando em público normalmente eram usados como um golpe de publicidade, não um segredo. E os elefantes de Bertrand Mills não explicam os relatos de monstros de centenas de anos antes. Mas todos os avistamentos poderiam ter dado origem ao mito coletivo de Ness, que persiste até hoje. O mito segue. Algo novo veio substituí-lo. Só precisamos ver o que é. Em 2007, uma nova prova foi colocada na mesa que ajudaria a explicar o mistério. Em 26 de maio de 2007, Gordon Holmes foi finalmente recompensado por sua incrível perseverança. Quando ele capturou esse vídeo extraordinário de alguma coisa se movendo no lago Ness. Eu vi alguma coisa vindo em minha direção, a quase 200 metros dessa posição. E o que quer que fosse, parecia incrivelmente aerodinâmico. Acho que estava uns 30 ou 60 centímetros acima da água. Estava se movendo tão rápido que a água estava passando por cima dele. Claramente não era um elefante, rastro de barco ou imagem manipulada. É um dos vídeos mais interessantes já feitos de Ness. O especialista forense em imagens Mike Harshorn está tentando descobrir o que ele mostra. Assim que eu estabilizei, eu pude entender bem melhor como esse objeto se move. Você pode ver que é um objeto escuro que está se movendo contra as ondas. Certamente de um bom tamanho e se movendo por conta própria de uma maneira animada. Análises adicionais revelaram uma surpresa ainda maior. Uma que poderia explicar alguns dos avistamentos relatados nos anos 30. Se olhar com cuidado, no fundo, parece existir uma segunda linha. O novo banco de dados e estatístico revela que a média estimada para o comprimento de Ness é de 4 metros. Mas as maiores espécies nativas do lago são lontras e trutas árticas. Entretanto, Adrian Schein conhece uma característica do lago que poderia fornecer a resposta. Ele desce o rio Ness em direção à sua fonte principal. Muitos acham que o lago Ness é completamente isolado de tudo mais. Mas não é. Ele é ligado ao mar por um rio de 11 quilômetros, o rio Ness. Muitas pessoas sugeriram que uma criatura marinha gigante pode ter chegado ao lago vindo das profundezas do mar. Mas Adrian Schein suspeita que algo mais familiar esteja por trás de muitos dos avistamentos. Focas já chegaram. Nós sabemos, ao lago Ness. Em 1985, uma foca comum chegou ao lago Ness e ela foi fotografada. E por muitos anos, desde então, nós tivemos focas comuns ou cinzentas no lago. Focas se alimentando de salmão podem ser atraídas para o lago Ness durante a corrida anual dos salmões. Elas podiam ser a criatura de certas aparições, principalmente as que tinham uma só corcova. Algumas das aparições tinham a cabeça de um cão labrador. Essa provavelmente seria uma foca comum. E houve várias aparições em terra também, às vezes no escuro, como coisas se arrastando pelo caminho, na frente de carroças ou coisas do tipo. Poderia o vídeo de Gordon Holmes ter capturado um par de focas? Ele certamente está aberto à ideia. Alguns sugeriam que poderia ser uma foca. Um ou dois anos depois dos meus avistamentos, relataram a aparição de duas focas perdidas no lago. O que coloca um ponto de interrogação no assunto. E Holmes pode não ter sido a primeira pessoa a confundir Ness com uma foca. Poderia ter acontecido nos anos 30 também. Elas podem ser candidatas e acho que provavelmente são, em 1934. Porque existiram muitos relatos de focas no mesmo momento em que os avistamentos clássicos do monstro aconteceram. Focas, elefantes e rastros de barcos podem ter contribuído para o fenômeno do lago Ness. Mas eles contam apenas uma parte da história. Para se entender o mistério do lago Ness a fundo, precisamos procurar em outro lugar. Não nas profundas águas escuras do lago, mas nas profundezas sombrias do nosso subconsciente e em nosso desejo de acreditar. Usando as análises estatísticas de Charles Paxton, o psicólogo doutor Chris French acha que ele finalmente descobriu o que está por trás do mistério. E a prova está em um fenômeno paranormal a quilômetros de distância do lago Ness. Em 1978, avistamentos de OVNIs no Reino Unido aumentaram imediatamente após o lançamento de contatos imediatos do terceiro grau. Eles aumentaram novamente depois de Arquivo X, em 1998. Olhando para esses padrões de avistamentos do monstro do lago Ness, Chris percebe o mesmo processo. Olhando para esse gráfico, a primeira coisa que você percebe é esse grande pico no começo dos anos 30. Em 1933, foi lançado King Kong, um filme de muito sucesso. Tem uma cena no filme onde King Kong está lutando com dinossauro do tipo plesiosauro. Tenho certeza que teria uma grande influência em termos de fornecer uma imagem básica para as pessoas pensarem quando elas acharem ter visto algo no lago. George Spicer, o primeiro homem a ver um monstro pré-histórico no lago Ness, até o comparou à criatura que ele viu em King Kong. Dos anos 30 em diante, imagens de monstros na cultura popular parecem repetidamente influenciar os avistamentos do lago Ness. O mais notável de todos foi a famosa fotografia do cirurgião. E isso forneceu o tipo de imagem arquetípica do monstro do lago Ness. E então, eu acho que esse pico corresponde lindamente a isso. Sem surpresas, nós olhamos então no período da Segunda Guerra Mundial. As pessoas estavam preocupadas com outras coisas. Não houve muitos avistamentos. A paz traz Ness de volta. E nos anos 60, vemos um pico nos avistamentos novamente, logo após o lançamento do filme O Monstro Submarino. E de um livro influente, que detalha mais de 100 avistamentos de monstros. E teve também a agência de investigação do lago Ness. Então, de repente, a ideia do monstro do lago Ness ganha um ar de respeitabilidade científica. Isso pode muito bem manter a noção de que Ness é, na verdade, um produto cultural. Em vez de uma criatura verdadeira no lago Ness. Mas apesar das análises de frente, pessoas como Gordon Holmes ainda se apegam à possibilidade do inexplicado. Nós queremos uma solução? Nós queremos ser capazes de resolver a questão do monstro e dizer que é isso ou não é isso? O elemento mistério. Talvez a gente deva deixar as coisas como estão e permitir que o mistério continue. A questão permanece de que, apesar de dois séculos de investigação científica, estatisticamente, certo número de criaturas gigantes das profundezas ainda esperam ser descobertas. Em um mundo cada vez menor, em que nós achamos que entendemos cada vez mais, nós gostaríamos de achar que existe algo mais feroz e pior do que nós. Então o mistério finalmente foi resolvido? A resposta está não abaixo das águas do lago Ness, mas no fundo de nossa psicologia coletiva? Está nos dizendo mais sobre nós mesmos, sobre nossa própria psicologia, sobre a natureza humana, do que sobre o monstro do lago Ness? Como costumavam dizer no arquivo X que a verdade está por aí. Bem, eu acho que a verdadeira resposta é que a verdade está aqui. Qualquer que seja a realidade, para os milhões que acreditam, o famoso monstro do lago Ness continuará vivendo. Este programa traz reconstituições.